Outra vez estou amando Como um sol que traz aurora O teu amor me trouxe luz Sou feliz, estou te amando E me entrego aos teus momentos Teu caminho me conduz Sem mistérios, sem promessas Sem esperas, sem motivos pra chorar Sou feliz, estou te amando Nos teus braços eu encontro a paz Que chegam no depois Sou amada, estou amando Hoje existe um mundo novo Tudo feito pra nós dois Mais doçura, mais ternura Mais poesia, mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu, foi pra ficar Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Sou feliz, estou te amando Nos teus braços eu encontro a paz Nosso amor nasceu, foi pra ficar Eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu, foi pra ficar E eu vou te amar, Fernando Eu vou te amar pra sempre Nosso amor nasceu, foi pra ficar Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor nasceu, foi pra ficar Fala aqui Quem é o amor Eu vou te amar se Começa o amanhecer Sobre a espera do reloj São quase as seis Tá tarde e tu sem voltar Os celos me fazem ver O seu quarto de um hotel E os vejo a dois Desnudos fazendo o amor A madrugada Llena a minha alma De soledade Não quero chorar Eu nunca sabia por que Me cambias por outra mulher Começa o amanhecer Doi quantos pasos a llegar Borracha outra vez Cuñeco de trapo e papel Tendrei que simular Que estou dormida e esperar En a oscuridade Dos torpes caricias pisar Me das um beso E aí em teu alimento Alcohol e amor Quisiera gritar Quisiera correr e escapar E vejo que não sou capaz Começa o amanhecer Escudo a tua respiração E vejo em tua pele Perfume barato e burdel Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar E eu fingiré E eu fingiré Uma vez mais E na cozinha Quando estes sola Podrei chorar Me perguntar Se pode A más bajo caer O homem que eu Tanto amei O homem que eu Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Ni siquiera parpadear Malaguer 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 Tus labios quisiera Malaguer 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 E por pobre me desprecias Eu não te ofrezco riquezas Te ofrezco o meu coração Te ofrezco o meu coração A cambio de minha pobreza Malaguer Música 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 Juntos iremos Música 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 Eu te vejo, alejarte e perderte Más allá, más allá do recodo do rio Más allá, más allá do final do caminho Más allá da linha que marca os montes Más allá do lejano horizonte Eu te vas olvidando mi nome Más allá da linha que marca os montes Que pequeno tu equipaje, que grande mi dolor Me deseas buena suerte antes de partir E algo mío parte detrás de ti Más allá, más allá del umbral de mi puerta Más allá, más allá de las calles desiertas Más allá, más allá de los arcos del puente Más allá, más allá de mi cuerpo y mi mente Más allá da linha que marca os montes Más allá, más allá de mi mundo Más allá do lejano orinmonte Aplausos Aplausos O que tem lá Eu vou te dar O meu amor Nos teus da Babilônia Vamos ver Vamos ver os templos e os jardins Erguidos por um amor Os vagos, os pescadores E um rei escritor Vamos ver Vamos ver a deusa do luar O astrólogo, o caçador Sentir o calor do vento Aquecer nosso amor Eu vi torres e asas de ouro Eu vi torres, templos de ouro E estar ela, deusa da noite do luar Eu vi torres e asas de ouro Eu vi torres, templos de ouro E estar ela, deusa da noite do luar Vem comigo no meu barco azul Vou te levar Pra navegar Nos rios da Babilônia Vou mostrar as coisas que tem lá Eu vou te dar O meu amor Nos rios da Babilônia Como uma promessa É você É você Como amanhecer Num verão Sentir uma brisa Com você Com você Amar Viver Só você Como uma esperança É você É você É você É como um sorriso De criança A rosa vermelha É você É você Amar Viver Só você É você É você É você Como o água De minha fonte É você 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 Como um poema é você, é você, como uma sonata pela noite. O meu horizonte é você, é você, amar e viver só você. La, 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 la. Eres você, como o água da minha fonte. Eres você, o fogo da minha casa. Eres você, o fogo da minha terra. Eres você, o fogo da minha terra. Estou aqui para me despedir. Antes que seja tarde, eu preciso abraçar. Ai, 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 ai. Não sei como falar neste momento triste. Eu te amo, mas vou. Por que não fico aqui? Nesta hora de noite. Não deixe o nosso amor sofrer assim. Eu preciso abraçar-me. Eres muito longe. Em cada tristeza, uma carta com certeza eu te escreverei. Te amo. Antes que a saudade te maltrate, de verdade contigo estarei. Te amando. Vou voltar. Que importante é te amar. E poder abraçar-te. Te abraçar com amor. Estou aqui para me despedir. Se for agora, amor, eu sofrerei. Eu preciso abraçar-te. Mesmo longe. Em cada tristeza, uma carta com certeza eu te escreverei. Te amo. Antes que a saudade te maltrate, de verdade contigo estarei. Te amando. Vou voltar. Que importante é te amar. E poder abraçar-te. E abraçar com amor. Abraçar-te. Abraçar-te. O atrasado O atrasado O atrasado Eu quero dançar contigo Esta nova dança vou lhe mostrar Vem comigo, vem comigo É fácil de aprender, você vai gostar Quero ser o seu par Vem comigo, vem comigo Pegue na minha mão que já vai começar Solte seu corpo, amor, vou te ensinar Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei Vem cheio em nossa volta Todos dançando com muito amor Vem comigo Vem comigo Vem comigo O ritmo está fervendo E a melodia cheia de amor Vem comigo Vem comigo Vem comigo Por isso é diferente esta sensação Dançar contigo amor Esta canção Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei A noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei Fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei Vamos dançar, riguei Vamos dançar, riguei Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei, a noite que eu sonhei vai se realizar Jamais também pensei que eu a dançar, riguei, fosse me apaixonar Vamos dançar, riguei, riguei, riguei São Paulo, 13 graus, tempo dublado Região sul, litoral, chuva, 7 graus em média Rio de Janeiro, chuvas intermitentes, 21 graus Patrick, meu amor, escrevo esta carta na solidão da minha casa vazia E com o coração cheio de saudade de você A rádio disse que chove e faz frio em todo lugar E eu me sinto tão triste porque recordo o verão que passamos juntos Mas Patrick, meu amado, o verão passou A rádio disse que chove na nossa praia Na praia em que vivemos o nosso amor Enquanto a chuva bate na janela Recordo o sol, o mar E a música que nos envolvia nas noites do verão Estou tremendo Será de frio Ou de saudade de você Patrick, meu amor Eu amo você Eu amo Não Um grande amor Nunca se esquece Não Nunca se esquece Hoje Volto a sonhar Que o verão já voltou E estou junto de você Amando outra vez Patrick, meu amor O verão já passou Já faz tanto tempo Mas corre pela janela E imagino você voltando Como preciso de você Patrick, meu amor Você está tão longe Por favor Escreva-me Escreva-me Para que eu possa ler sua carta Sempre nestas noites frias E tristes de inverno E possa recordar nosso amor Até o próximo verão Patrick, meu amor Patrick, meu amado Eu adoro você Eu preciso de você Patrick Eu quero você Eu amo Eu amo você Patrick Eu quero você Eu amo Eu amo Eu amo Eu quero Eu quero você Eu amo você Eu amo você Ouça Você me diz que é muito cedo Eu tenho medo E tenho muito o que aprender Sabe Você que diz que eu não entendo Está tremendo Porque eu sei mais que você Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Professor Eu sei tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Eu sei tudo Eu sei tudo Tudo, tudo Sobre amor Veja Os outros estão nos olhando Estão falando Eu sei tudo Mas isso não importa Tudo, tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei Eu sei tudo Eu sei tudo Professor Eu sei tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei tudo 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 Tudo, tudo Tudo, tudo Sobre amor Eu sei tudo 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 Tudo, tudo Sobre amor Eu sei tudo 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Só um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinha, perdida e louca no meu leito E o namorado analisado por sobre o divã Ah, ah, eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer ou me matar Eu vou deixar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, ah, eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Dizem que a distância é o olvido Mas eu não consigo essa razão Porque eu seguiré sendo cautiva De os caprichos de teu coração Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a verdade que eu só vi Ah, ahulentaste de mi Los sufrimentos Em la primeira noite Que diga, bem Ah, min playa se viste de amargura Porque tu marca Tiene que partir A cruzar Otros mares de locura Cuida que no nombra Que tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando ¿Por qué te sientas Cansado de apagar? Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Hoy mi playa Se viste de amargura Porque tu marca Tiene que partir A cruzar Otros mares de locura Cuida que no nombra Que tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Que te sientas Cansado de apagar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Ahora, este amor Amor, eu te darei a vida Todos os sonhos, todas as carícias Por este amor eu já não quero despertar Não brilha o sol, se tu não estás Na estrada do sol, pelas ondas do mar Aos caminhos que me deixem sempre perto de você Na tristeza eu sonhei Sua mão e a minha Se apertando num carinho que custou tanto a chegar Eu sinto falta do tempo Tempo feliz demais Você pra mim, eu pra você Mas hoje só nos resta recordar Recordar é viver Eu vivo recordando você Recordar é viver E lembrar você só me faz sofrer Esquecer é tão difícil Esquecer é tão difícil Eu sei quando o amor marcou Recordar é viver Eu recordo você Ai onde, onde, onde estás querido amor Escuta esta canção desesperada Que te chama e te procura em toda parte Tudo em vão porque de ti ninguém mais sabe Nossa carruagem voadora Nossa carruagem voadora nos levará ao paraíso perdido E lá perpetuaremos o amor E conosco irão todos os apaixonados do mundo De novo e para sempre renascerá o amor E assim vivemos muito bem Que viva o amor Pra nós não existe mais ninguém Que viva o amor Procurar em cada espinho ver a flor Pois quando se ama A vida é bonita e tem mais cor Que viva o nosso amor A vida é bonita e tem mais cor Tu me has hecho feliz Solamente Tu me has hecho feliz Solamente Tu, quince años nada más Y ya quieres ser maestro en el amor Tu, un cachorro de león Tu, descubriendo la pasión Siempre tu, acechándome el pasar Tan confuso que no sabes casi hablar Ven, ven, esta noche y tómame Que yo fingiré placer No entiendo y diciéndote Tú me has hecho feliz Solamente Tu, has cambiado para mí Y en tus ojos Y en tus ojos hay la luz Y en tus ojos hay la luz de otra ilusión Tú, te avergüenza Y en tus ojos hay la luz En tus ojos hay la luz Y en tus ojos hay la luz Y en tus ojos hay Solamente tu Solamente tu Solamente tu Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Solamente tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Como estou sofrendo E que de celos Estou morrendo Hipocrisia Num lugar distante eu conheci Seu olhar estranho como um anjo Os cabelos negros, pés no chão Parecia ser muito feliz Eu o chamei de cigano Livre como a brisa da manhã E vivia só cantando Sem saber o que fazer amanhã E será, 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 será Eu o chamei cigano Será, 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 será Atenção, cigano Cigano Hoje me recordo com o amor Nas palavras doces que falaban Toda aquela paz queria ter Vou voltar pra ver tudo outra vez Vou chamá-lo de cigano Livre como a brisa da manhã Vai vivendo só cantando Sem saber o que fazer amanhã Vem me dar a mão Vamos correr Quero conhecer o mundo novo E as coisas lindas E as coisas lindas Que esconder Venha me mostrar Quero aprender Quero ser também cigano Livre como a brisa da manhã E viver também cantando Sem saber o que fazer amanhã E será, 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 será Eu o chamei cigano Será, 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 será Será, 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 será Eu o chamei cigano Dizem que por las noches Nomás eleva impuro Dizem que no comia Nomás eleva impuro Tomar Durante o mesmo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La abuela mandou Ay, 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 ay Come over Amém. 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 Amém.